Episódio passado vencemos o City, o gigante Manchester City nos pênaltis, foi uma loucura né, e com isso a gente se classificou para a próxima fase da Emirates Cup e vamos enfrentar nada mais nada menos que o West Ham pela semifinal, mas antes temos alguns jogos para o time se preparar, alguns jogos pela Liga, a Liga em questão é a Championship, vocês sabem disso, e a gente está muito bem, a gente está em primeiro aqui com 89 pontos, e na artilharia temos Touret e Baldé brigando aí, o Touret está na frente com 20 gols, vamos começar o episódio já arregaçando o like, se inscreva no canal e vamos lá hein, preparação para a semifinal da Emirates Cup, começa a partida, vamos embora, vamos embora, em busca de mais uma vitória aqui manos, se a gente vencer, a gente pode ser campeão nessa partida, então vamos fazer o máximo possível para isso acontecer, olha o Baldé, já partindo pela ponta o Baldézinho, deu um tapa, cruzamento, rapaz, o goleiro foi buscar hein, pressão do Yoshi, lançamento para o Touret, Touret domina, bateu, golaço, gol, o Yoshi marca e sai na frente, que isso mano, que isso velho, o lançamento do Baldé, lindo lançamento, olha a calma do Touret, ele matou a bola na ponta da chuteira esquerda, eu acho isso mesmo, e com a direita ele finalizou bem, tira do goleiro e faz um bonito gol, 1x0, já passou aqui o Baldé, já toca no Touret, o Touret dominou bonito, está impedido filhão, vamos chutar com o Touret mesmo, bateu, gol, o homem está impossível, ele marca o seu segundo em 18 minutos, o homem está impossível, ele dominou já driblando o zagueirão, o Aribô, deu opção, mas estava impedido, e aí o Touret garantiu, vem o time de novo, vamos Bergen, cruzamento lá atrás, Baldé, quase, final de primeiro tempo, o time vai jogando uma bola redondinha, está jogando muito, não dá chance para o meu aí, que é o último adversário, a gente vai vencendo para o 2x0, e continuamos com o mesmo time para o segundo tempo, passe perigoso, golaço, aí a troca de passe ali matou o nosso time mano, eles diminuem, olha só, fizeram uma tabela rápida, a marcação estava encaixadinha, mas ó, nesse passe eles mataram o time, e marcaram aí o primeiro gol deles, e lá vem eles de novo, vem na tabela rápida, é difícil parar, Basunu tem que trabalhar, vamos acordar, o time voltou dormindo para o segundo tempo, achou que estava resolvido, mas não tem nada resolvido ainda não, lá vem eles, o Leão está na marcação, eles conseguem a troca de passe, Collins vai ter que chegar, Basunu, que isso, time dormiu, time dormiu, quem sabe agora, vamos ver se o Baldé consegue, agora ele bota na frente com vontade, se manda o Baldé, consegue levar, faz o cruzamento, Van Berg, na trave, Aribô tira a zaga, e o Sufi briga, que isso, a bola fica com eles, impossível, Collins ficou para trás, o Alho não está jogando, o Alho está na seleção, e olha só o contra-ataque, Basunu, Van Berg, tocou, que bolão, o Toure, ele domina, ele fuzila, o goleiro catou, um passe daqueles, do Van Berg, olha como o Toure está com uma calma hoje, domina, ele está finalizando bem, mas agora o goleiro foi bem também, escanteio, vai sobrar aqui com o Messi japonês, acabou de entrar, vai tentar de fora dar o Messi japonês, não deu, o Messi japonês espalha, ele tem velocidade, se manda o homem, tenta o passe, olha o sangue, dominou, bateu, gol, contra-ataque, absurdo, muito rápido, o japonês para o coreano, o coreano para o gol, olha como o Messi japonês arranca, fez um passe na medida, o sangue domina e fuzilou, final de partida, agora resta saber se vai confirmar o título, confirmou eu acho, vamos ver se vai rolar a cena dos troféus, eu não sei se dependia de resultado também para a gente ser campeão hoje, os jogadores estão comemorando bastante, mas acho que não confirmou o título ainda, e o Toure brocou dois gols, ficou com 22 gols na artilharia, está muito bem o Toure, e olha só, primeiro em jogos sem sofrer gol, o Basunuk, essa temporada ele está espetacular, olha o valor dele mano, 34 milhões, a gente contratou ele por quê? Por 5, 6, 7, sei lá, foi um valor muito baixo, o valor de mercado dele subiu muito, muito, e ele está catando muito essa temporada, a gente não confirmou como campeão no campeonato ainda, mas falta pouquinho, falta pouquinho, e o time nessa partida passada passou sufoco porque quis né, podia ter ganhado mais tranquilo, mas segundo tempo foi muito abaixo, e aí a gente passou um sufoquinho, a gente vai pegar o Middlesbrough agora, décimo sexto, só que agora a gente tem a volta do Alho, acredito eu, deixa eu ver, Alho está de volta, o Wagner vai para a reserva, e assim a gente segue, então bora para mais uma partida aqui, em busca do título, queremos ser campeões nesse episódio, e vamos lá hein, na casa dos caras, bora para cima, o time já troca passe, já chega no Baldé, ele já corta para o meio, vai o Baldé de fora da área, que isso, tacou o menino mano, o Baldé está com pouca confiança, Haribo foi bem, bem o time, tabelando, linda a bola, que jogada, para fazer, para fazer, para fazer, gol, Balde, marca, e depois, bateu na placa de publicidade, espero que não tenha se machucado, estou brincando, mas a jogada foi linda, a jogada foi sensacional mano, tabela rápida, meio campo trabalhando bem, os pontas também, o Baldé aparecendo para empurrar, mas já vão querendo dar a resposta, Leão está em cima, é perigoso, boa, Leão agora foi bem demais mano, e lá vem com o Van Berg, ele já deu um passe para gol, e já manda uma bola linda para o Touré, lá vai o artilheiro, vai o artilheiro, bateu, gol, o artilheiro marca, o artilheiro faz, seu 23º gol na liga, e mais uma assistência do camisa 10, é absurdo que esse cara joga mano, o camisa 10 é, mano ele é mágico, o cara tem uma visão de jogo, um passe, 2x0 para o Yoshi FC, pode ser que eu role um contra-ataque hein, já vai passar lá de novo, vai rolar contra-ataque, vai rolar contra-ataque, lá vem o Van Berg, na velocidade, na vontade, vai bater, bateu para fora, merecia, lance perigoso, Collins está na marcação, achou o passe, Basulu, cruzamento, ai ai ai, bola perigosa, Leão ganhou, tocou para trás, mais um cruzamento, aí ela tira, e agora, o contra-ataque pode ser fatal, Van Berg escapou, já tocou no Touré mano, que bola, lá vem o Touré, cruzamento, para o Baldé, gol, está impedido, não, não mano, não, droga, deveria ter chutado com o Touré, nossa, parece que é a mesma linha, mas está um pouquinho na frente, Collins vai ter que fechar aqui, porque o Ayala, se perdeu um tempo, lá vem os caras, lance perigoso, toque rápido, Basulu já salvando, tirou mal, que lambança do Leão, que lambança do Leão, meu Deus do céu, camisa 10 marca, olha o Leão, o que ele fez, primeiro o Basunu, já fez o milagraço, tirou no pé do cara, e o azar, que ele chutou bem, só que não ia ser gol, a bola desviou no alho, e foi para o gol, e matou o Basunu, 2x1, gol bobo que a gente toma aí, a gente tem que tomar cuidado, a gente está tomando gol bobo demais, de novo os caras vindo, esse espaço deles, difícil de parar não, parece piada mano, que isso, quem foi que entregou aqui, e o Suf, mano, eu tenho que rir, porque eu estou pistola, o cara tocou a bola, ele dominou a bola, não sei se vocês notaram, ele dominou mal, de vez ele deixou a bola passar, que foi uma bola forte, cruzou a frente dele, tentou dominar a bola ali, está aparecendo o Andres Pereira, entregando assim, está maluco, a gente estava tão bem na partida, vamos para o segundo tempo, espero mais concentrado, a gente está viajando demais, lá atrás hoje, outra bola já infiltrada, aqui o alho marcando mal, o cara, botou na frente, ninguém consegue fechar, que isso, na trave, que isso, simplesmente, tirou 3, jogadores da defesa, veio o Van Bergen, puxando, tem um Toré indo pelo meio, conseguiu fazer o passe, lindo passe, Toré, se manda, soltou a bomba, gol, para marcar mais uma vez, em mais uma assistência, do Van Bergen, olha que patada, que ele deu forte, sem chance, mano, no ângulo, Toré levou bola nas costas, lá vem o camisa 19, Leão tirou a primeira, Alho, bem, olha lá, vem ele de novo, Toré tentou girar, ali não deu, eu não fiz nenhuma substituição, porque acho que é o, o jogo do título, eu quero que, apareça aí o, o Baldé, pegando a taça, os outros jogadores também, então eu não mexi no time, não fiz alteração, que bola, que bola foi essa, que lançamento, lá vem eles, vai fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento, Collins está ali, a bola voltou para eles, ali é baixinho, tirou, sobrou para os caras, que isso, não, não, o juiz marcou o pênalti, o cara chutou o Collins no lance, deixa eu ver o replay disso, não é possível, ó, chamei o VAR, hein, se liga, o cara dominou, a bola dominou mal, tá vendo, a bola escapou do jogador deles, o Collins está ali, o Collins vai virar para pegar a bola, e nisso, o jogador chuta o Collins, em nenhum momento, o Collins procurou o jogador do time adversário, que pênalti que é esse, mano, olha isso, o cara chutou o Collins, velho, olha lá, mano, ele acertou uma chuteirada, naquele lugar que dói para caramba, levou uma solada nos Países Baixos, e quem, que o juiz deu a falta, para quem, deu o pênalti, mano, nunca vi disso, o cara chutou o Collins, chutou, não tinha como acertar a bola, ele chutou o Collins, e o Collins não estava fazendo nada, estava ali, não estava chegando no cara, estava só tentando virar o corpo, ó, o juiz deu o pênalti, que piada, que piada, hein, Doni E, vamos lá, vai estragar o título, eu acho, a batida, ele pegou, Bazu no salva, está vendo, pênalti roubado, não entra, não tem jeito, pode bater 10 mil vezes, ele ia pegar 10 mil vezes, o juiz, a pita, e agora, é campeão, é campeão, é campeão na championship, é campeão, pode comemorar, Yoshi FC conquista a championship, os jogadores estão comemorando, Bazu no salvou no último segundo, no pênalti inexistente, vamos ver a festa agora, mano, É rapaziada, na verdade, o título não acabou ainda, eu pensei que, é porque ele estava comemorando tanto, mas não, não rolou ainda, velho, que isso, confirma aí o título para a gente, falta pouquíssimo, estamos com 95 pontos, vamos provavelmente superar aí, 100 pontos, na championship, o time tem 79 gols marcados, tomou 22, tem 4 derrotas, 5 empates, 30 vitórias, uma campanha absurda, Borne Malfe está subindo direto também, mas está perigoso para eles, liga, Chief United está ali pertinho, e também o Watford, lembrando que os 8 primeiros sobem direto, para a Premier League, e o terceiro e o sexto, eles brigam aí, por mais uma vaga, se eu não me engano, a gente vai enfrentar agora, o Blackburn, olha só, Blackburn quer a atuação melhor contra o Yoshi, os caras estão botando pilha para esse jogo, a gente está em uma sequência, de 6 vitórias seguidas, com a vitória contra o Middlesbrough, o time de Cordeiro, conseguiu dar a continuidade, e a sua boa fase, somando 6 vitórias consecutivas, estamos voando, o Toure está com 24 gols, está, mano, liderando a artilharia, e o Van Bergen, tem nada mais, nada menos, que 22 assistências, que absurdo, mano, que esse cara está dando de passe para gol, não está no papel não, então vamos pegar o Blackburn, que é o oitavo colocado, o time está um pouco cansado, mas vamos seguir com o time titular, o jogo vai ser na casa deles, e bora para a partida, e começou a partida, bola com eles, vamos para cima, os caras estão afim de jogo mesmo, aí o Leon já mostra aqui, quem é que está, para mandar aqui, boa jogada do Silva, olha lá, que bola, lá vai o Balder, para fazer, vai o Balder, bateu mal, Balder, não, não é assim, ele quis tirar do goleiro, mas pegou muito mal na bola, olha lá, olha lá, lá vem o time de novo, Van Bergen, domina, faz a finta, toca no Balder, Balder, perdeu, o goleiro dele saiu, para fechar o Van Bergen, ele não esperava que o Van Bergen ia passar, e aí o mais bizarro foi, o Balder, além de ter errado, o chute fora do gol, se fosse no gol, o goleiro ia pegar, e ele estava com o gol todo aberto, mano, o Balder não começou bem, essa partida, começou com o pé muito torto, boa jogada deles, o Alho vai tentando chegar, vai o Alinho, Leão, tirou, time de saiu meio estranho, boa, uma batida, Basunu, olha, o cara tabelou daquele jeito, meu Deus do céu, o cara tabelou de um jeito muito estranho, tabelou com o meu próprio jogador, Blackburn sai na frente, olha ali, o cara tabelou com o Van Bergen, eu acho, que isso, parece que foi proposital, ele tocou no meu jogador para voltar para ele, beleza, vamos lá, vamos atrás da virada, ou não, olha aí o ataque que eles estão armando, lá vem ele, tem que fechar, vamos bater, já deram um passo perigoso, Alho foi driblado, Collins fechou, agora saiu bem, vamos tentar pegar o contra-ataque, então, Van Bergen, apostou na velocidade e ganhou, lá vem o Van Bergen, se manda, cruzamento para fazer, Balder, gol, ele marca agora, ele empata a partida, e vai abraçar ali o List, são amigos, e o Van Bergen, e o Van Bergen, baixou um turbo, mano, o 24 não esperava que ele ia correr tanto, e ele não só corre, ele tem uma qualidade absurda no passe, não é à toa que é o líder de assistência, ele dá um passe na medida, e o Balder empurra para o gol, quase o goleirão consegue, tudo igual, Toré já toca para o Balder, o Balder já bota na frente, vai o Balder, agora vai, não, Balder, é só com o ar mesmo, meu Deus, mais um gol, feito que ele perdeu, e bora para o segundo tempo, vamos lá, dá para virar esse jogo, a gente perdeu muito o gol Balder, o Balder perdeu uns 3 gols feitos, velho, Silva já toca no Van Bergen, boa bola, ele devolve, segurou ele ali, juizão, juizão não deu nada, mas segurou, time vem na pressão, ah, perigoso, 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 Collins, eles vacilaram, o Toré foi muito rápido, se manda Toré, leva o Toré, ele toca atrás, Silva dominou bonito, soltou o pé, golaço, gol, da promessa, Silva marca um golaço, ele acertou o ângulo, sem chance, arrancada do Toré, foi sensacional, olha como ele domina, já girando, velho, não deu chance, nenhuma, para o goleiro, ele bateu muito bem, que patada foi essa, já fizemos alterações, List está em campo, bem, o time troca bem os passes, lá vem List, já toca no Bastida, para o Bastida, ele domina, ele bate, gol, é difícil parar esse time, o Blackburn tentou, eles vieram com papinho, falando que queriam vencer a gente, queriam vencer, não tem jeito, não tem como, ninguém segura, tá, esse time aqui é um absurdo, uma patada do Bastida, List também foi muito bem, ele bateu forte, não quis dar chance para o goleiro, final de partida, 3x1, grande vitória, grande vitória, será que confirma o título agora? Ainda não, mano, ainda, ou confirmou, eu acho que vai ser no último jogo mesmo, na última rodada, não é possível, ainda não, mano, e Yoshi segue rumo ao título, beleza, olha só, Toré está levando, a chuteira de ouro da Championship, o cara está com 24 gols, e o Baldeck é o rival, tem 19, né, e mano, enquanto isso, vai reinando sozinho, nas assistências, Van Bergen com 23 assistências, é um absurdo, bom, então terminamos esse episódio aqui, beleza, no próximo aí, a gente vai jogar, galera, Championship, Championship e Copa, e aí, vai ficar para um próximo episódio, depois da Copa, o último episódio dessa temporada aí, a confirmação da subida do time, para a Premier League, a sonhada Premier League, falta pouquinho, falta muito pouco, então fiquem ligados, tamo junto, e até mais.